Quando surge Família Palmeira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, já chega deixando aquele like pra fortalecer. Bom, a informação que chega é que Rony não foi relacionado, não viajou para Belo Horizonte e está fora da partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Que jogão vai ser amanhã em Minas Gerais? Estarei lá, quem estiver por perto do Mineirão, quem for entrar no Mineirão, dá um salve aí. Chegarei próximo ao horário do jogo, mas depois faremos aquele pós-jogo bacana lá. Torcida amiga, um grande abraço a toda a torcida atleticana, a Galocura, que sempre fortalece com a mancha quando vem para São Paulo. Quando nos recebe em Minas Gerais, já cansei de viajar para Minas para assistir Palmeiras Atlético, Palmeiras e Cruzeiro. E sempre muito bem recepcionado pela torcida atleticana. Porém, amanhã que vença o melhor. E o melhor é o Palmeiras, então vai dar verdão se Deus quiser. Bom, rapaziada, além do Rony, os relacionados do Palmeiras eu vou deixar aqui na tela. O Everton, Lomba, Vinícius Silvestre, Marcos Rocha, Mike Piqueires, Vanderland e Jorge, Gomes, Murilo, Luan, Benjamin, Kulcevic, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Escarpa, Menino, Atuesta e Fabinho. Dudu, Lopes, Uéza e Breno Lopes, Merentiel e Rafael Navarro. A situação do Rony é a seguinte. O Rony, ele poderia até jogar alguns minutos contra o Atlético Mineiro. Como ele ficou muito tempo parado, seria forçar demais, ele teria falta de ritmo e poderia até mesmo ocasionar, por ser um jogo de uma intensidade muito alta, uma lesão um pouco mais chata. Então é melhor segurar ele para o jogo de volta e a intenção é que domingo contra o Goiás ele receba uma minutagem em campo para ganhar ritmo de jogo e estar à disposição na próxima quarta-feira no Allianz Parque. Bom, antes de continuar o conteúdo, eu quero falar aqui que a 1xbet, que é parceira do canal e a maior casa de apostas do mundo, te faz ganhar uma graninha. E olha, nada melhor do que dois jogaços, né? Hoje entre Corinthians e Flamengo, amanhã entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Mas também tem Nacional do Uruguai e Atlético Goianiense. Jogo bom para você fazer uma aposta. O Nacional é muito favorito e está pagando bem, viu rapaziada? Amanhã também tem São Paulo e Ceará pela Sul-Americana. Então, eu vou deixar o link fixado nos comentários. Coloca o cupom PARMEIRA. Você me ajuda bastante colocando esse cupom PARMEIRA e também se ajuda, porque você vai multiplicar todo o seu investimento. Se você colocar 100, você vai ganhar 200. Se você colocar 200, você vai ganhar 400. E assim por diante, vale muito a pena você fortalecer com a 1xbet. Não aposte em casas que não tem a credibilidade da 1xbet, tá bom rapaziada? Bom, diretoria do Palmeiras então está tentando uma nova negociação com Hernani, que joga lá no futebol italiano. Gêno, a Parma, é um grande jogador que foi revelado aqui no Atlético Paranaense, tem 28 anos. Está avaliado entre 4 e 5 milhões de euros. O volante, que também atua ali como meio campista, é um desejo da diretoria do Palmeiras, né? O núcleo de futebol do Palmeiras gostou do nome dele. Foi atrás, antes da janela de transferência abrir. E agora que abriu, o Palmeiras vai voltar a negociar. Porém, o Palmeiras quer um sistema financeiro que agrade a todos, né? Não somente ao clube italiano. Os italianos demonstraram que só aceitam por venda, nada de empréstimo. O Palmeiras queria emprestado e com um valor de compra fixado para não atrapalhar também o clube italiano. Ele está então avaliado entre 3 a 4 milhões de euros, um pouco entre 20 milhões de reais, até um pouco mais. E o Palmeiras estuda e tenta a negociação desse jovem jogador. Não, jovem não é mais, 28 anos. Olha o que eu falo, né? O Palmeiras gostaria de contratar jovens jogadores. E aí vai buscar o Hernani de 28 anos para pagar uma nota? Posso ser bem sincero, rapaziada? O Palmeiras não vai contratar, se não for por empréstimo, um jogador dessa idade. Mas, quem sabe, o clube italiano aceite a oferta de empréstimo, né? Agora eu queria falar essa do Thiago Nunes. Olha, rapaziada, era só o que me faltava, viu? Thiago Nunes deu essa declaração aqui num podcast. Dá uma olhada. Eu tinha um jogador agora no Ceará, que não vou falar o nome, que é brincadeira. O cara não fazia falta no jogo porque perdia ponto no Cartola. Porra, velho. Pô, é brincadeira. Ai, ai, ai. É complicado, né? Só faltava essa agora. Jogador não quer fazer falta, não quer tomar amarelo, não quer não sei o quê por conta de Cartola. Olha, será que a moda vai pegar? Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Bom, os dois jogadores emprestados pelo Palmeiras, Gabriel Silva e Bicalho, já foram apresentados de forma oficial pelo Clube Santa Clara de Portugal. Inclusive, já jogaram a primeira partida no final de semana e o Gabriel Silva fez um golaço. Boa sorte aos nossos crias da academia, é um empréstimo que se tiver que voltar, voltem mais fortes ainda e que se tiver que ficar lá, que o euro caia bonito na conta do Palmeiras. Tamo junto, família. Um grande abraço pra você. Não esquece de deixar aqui o like, se inscrever no canal e, olha, não perca a oportunidade de ganhar uma graninha. O link tá fixado nos comentários. Lá na 1xbet você coloca o cupom PARMEIRA. Um grande abraço. Lá na 1xbet você coloca o cupom PARMEIRA.